Pai, casa comigo, pai, por favor. Por que, pai? Eu não quero casar com você. Por que você não quer mais casar comigo? Eu não quero. E você vai casar com quem agora? Com Caleb. Quem é Caleb, pai? É Caleb. Mas quem é Caleb que eu não sei? Caleb. Ele é feio, pai. Ele é lindo. Papai, ele é muito feio. Não, ele é lindo. Não, eu que sou lindo, pai. Não, Caleb. Não, pai, não casa com Caleb, casa comigo. Não. Por que você não quer casar mais comigo? Porque eu não quero. Você não me ama mais? Não. Você só ama o Caleb? Então eu vou embora. O que você está fazendo, pai? O que é isso que ele está fazendo, pai? Você é palhaça, é? Pai, você vai casar comigo, viu? Pai, você vai casar comigo, viu? Você vai casar comigo. Pai, você vai casar comigo.